Oi meu povo lindo, tudo bem com você? Eita, falsidade, né? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Deixamos agora aqui pra reagir em mais uma parte da história de Ivana e Claudio. Não vou chamar de povo lindo, vou chamar de povo romântico, né? Pra depois dizer que eu sou falso. Mas eu não sou falso, mas é lindo. Mas povo romântico, né? Vou chamar meu povo romântico, do nada. Mas enfim, eu espero muito que vocês gostem dessa parte. Antes de começar, se inscreve no canal, se inscreve no canal e se inscreve no canal, que é o importante pra me ajudar. E é isso, mas logo vamos para o vídeo, que hoje eu tô avechado, já gravei um vídeo hoje, que é história nova, que já tá no canal, se vocês não for assistir, não assistiu, já tá no canal, é só entrar no canal, tá aí, e vamos lá curtir, que é história nova e é boa, tá? É romance casal. Mas enfim, é isso, mas logo vamos para o vídeo. Me segue no Instagram também, ó, esse aqui, que não custa nada e me seguir, né? Então é isso, e agora vamos pro vídeo. Eu nasci um menino. Você tá louca? Ela é um trans, transgênero, eu te expliquei o que é isso, lembra? Passei a minha vida toda brigando com o meu corpo. Eu quis morrer. Quando começaram a nascer esses peitos aqui, eu quis morrer. Você tá esmagando os seus seios com essa faixa? Eu só vim aqui pra perguntar se vocês me aceitam. Filha. Eu não sou a princesinha que vocês queriam. A natureza blefou com vocês e blefou comigo também. Você é uma princesa. Não, minha filha, ela é tudo, menos princesa, sabe? Menos princesa. Não tá nem no tempo dos imperadores, do rei e das rainhas pra ser princesa. Hum, negócio de princesa. Diga assim, eu quis criar você uma patricinha mimada, e é melhor ela ter seguido o rumo dela do jeito que ela quis. Enfim, é isso. É melhor que ser uma patricinha, sabe? Dez vezes. Melhor que ser uma menina esnobe, chata, suportável. Eu gosto de jeito assim. Querem saber o que eu tô tomando? Hormônio masculino. Quê? Você quer virar homem também? Eu quero ser o que eu sou. Eu já nasci assim. Tô acreditando, você quer colocar assim que nem eu tenho barba? É isso, bigode? Você tá falando isso, irmão? Você quer colocar pelinho, barba? Eu quero ser... Eu quero ser quem eu sou. Eita, cabarelo. Eita, cabarelo. Eu acho que deve ser muito difícil uma pessoa, tipo assim, falar um negócio assim. Deve ser muito difícil pra pessoa. Vocês pensam, ah, é difícil pro pai, pro mamãe. Não é difícil pro pai, pro mamãe. É difícil pra pessoa que tá passando isso, entendeu? Difícil é pra pessoa que tá passando isso desde a infância, desde a criança, quando nasceram, entendeu? E aí sim é difícil. E eu vim aqui perguntar pra vocês se vocês me aceitam. E eu tô vendo que não. Que vocês não me aceitam. Ivana! 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 Só me deu um pouquinho de tristeza ali nela cortar o cabelo, sabe? Porque o cabelo dela é bonito. Mas, se a pessoa se sente bem, né? A pessoa corta o cabelo, faz o que quiser, entendeu? E enfim, é isso que importa. A pessoa se sente bem. A pessoa se sente o que ela é. E é isso. E é isso. Seus cabelos, filha. Não. Não, filha. Não, filha. Filha, não faz isso comigo. Olha, mãe. Olha, mãe. Sou eu, mãe. Sou eu. De verdade. Não. Não, filha. Agora, isso pode dizer que é uma prima. Não abandonou nenhum momento, tentou entender, entendeu, ajudou, entendeu? E teve até o fim, até aí. Até ela conseguir falar pros caras dela. Isso sim, que é prima. Isso sim, né? Porque realmente, minha gente, você vê, assim, relação de irmã ou irmã, que nem parece, assim, ser irmã. Uma relação tão feia. Uma coisa tão feia, assim, que a gente fica pensando nisso depois. Mas também, olha eu falando, tia, eu brilho muito, não. Desculpa, mãe. Eu não queria ter nascido assim. Eu não queria, mãe. Mas eu vou te ajudar, filho. Você vai ver. Você vai ficar bem. Você não consegue me enxergar, mãe. Mãe. É muito triste também pra eles. Eu não sei se é sério, né? Porque, tipo, que mãe? Que mãe imagina que o filho vai nascer assim, sabe? Já assim, ninguém imagina, gente. Porque quando tu vai puxar a revelação, por exemplo. É menino, é meninei. Tudo começa assim, entendeu? Já começa nessa situação. Mas tu é menino, né? A pessoa já tá na espera. Não, não sou eu. É o único tipo. Então é uma coisa... Puxa, sério aqui. É uma coisa bem difícil. Uma coisa bem complicada. É uma coisa bem complicada mesmo de se entender, de se conversar. Que cara é essa? Espera. Tá aparecendo outra pessoa. Ah. Eu vou passar uns dias lá na casa do Nonato. É. É melhor mesmo, né? Ainda tem mais. Ainda tem... Ainda tem os meus amigos, né? O Claudio. Não. Esquece o Claudio. Eu nem sei se minha família vai me olhar. Você não vai concordar e nem dar dinheiro pra ela fazer essa mutilação. Eita, como é manipuladora. Tá vendo com minhas coisas também? Ah, meu Deus do céu. Você deveria perguntar a ele se ele ainda ia botar chifre em você. Isso sim. Porque depois de tudo, leva... Levou um chifre. A pessoa levou um chifre. Depois voltou com o macho, pelo amor de Deus. É cona conformada. Arrancar os seios. Não, claro que não. Filha. Mãe. Quem é você? Zou. Ivana. 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 O que é felicidade pra uma é tristeza pra outra. Isso complica demais, sabe? Isso complica demais. Mas ela tem que entender que a vida é da filha dela, entendeu? Depois que os filhos crescem, os filhos tomam as atitudes do que quer dar pra vida. Enfim, é isso. Também parece que pensa que o filho não cresce, mas cresce, meu gente. Eu vi fazer o que queira a vida. Até porque quando fala de maior, é independente, entendeu? Independente. Independência, entendeu? Eu vou te explicar tudo. Essas aqui são as iluminadoras. Não é mais nossa Ivana. É um homem. Bom, se a Azul convidou a gente, ela deve estar esperando, né? Dois adultos, por favor. Ivana. Dois adultos. Eu falei de independência, né? No outro comentário. E é realmente independência. É sobre independência. Porque, tipo assim, tem pai que acha que vai mandar no fim porque diz Ah, você mora na minha casa e se é aquilo... Sustentado por eu não sei o que. Só tem isso. Só fala isso. Não me deu, né? Foi sustentada a vida inteira. E, gente, depois de maior, 18 anos, arruma um emprego pra onde se vir. Como a Ivana. A Ivana tá se virando aí, ó. A gente tá mostrando que ela consegue se virar sozinha. É de maior, independente, entendeu? Agora é feio pra eles. Não aceitar feio. É feio pra eles, mas... Enfim. Quem sofre no final é o quê? Filha. Você é bilheteira? Eu não contei pra ninguém que eu sou sua filha. Vamos pra casa? Vamos pra casa conversar? Vocês vão me dar a minha certidão? Vamos pra casa conversar com calma. Vamos. Vai ser pior. Estar na sua casa vai ser pior que estar aqui? Não, enfim. O funeral é daquilo. O povo se metendo na sua vida. Se intrometendo, dizendo o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Mesmo você não querendo, mais querendo, não anda na sua vida. Né? É melhor ficar longe. Melhor morar numa ponte do que morar com uma família assim. E principalmente com a mãe assim. Bem assim existe. Estar morando na casa de um desconhecido? Ivan! Você esqueceu, cara. E eles vão samaritano querendo dar um de bom marido. Bom marido. Bom marido. Bom marido tendo botando chifre na mulher. Uma amiga. Queria dizer assim amigo, né? Porque também a mulher era rapariga. Cascavel. Sem vergonha. Sem futuro. Então vamos ser sinceros. Enfim. Essa vergonha dos dois lados. Mas enfim. Agora querendo dar um de bom marido. Pelo amor de Deus. Vamos para o teu médico, senão você vai perder o horário. Ivana Garcia. Não veio? Sou eu. Ivana? Ivã. Agora é Ivã. Que bom que o médico pediu essa bateria de exames. Sei que hoje era o ginecologista. Simone falou. Eu tenho certeza que o doutor Raul vai abrir os olhos dela para essa aberração de querer tirar os seios, o útero, os ovários. Deus, tenho certeza que ela vai ouvir o doutor Raul. Ela confia neles. Foi o médico que fez ela nascer. Ah, doutor Raul? Como vai Simone? E aí? Tudo bem? Tudo. Sabe o que tem a agonia de gente que fala assim, beijando, sei lá. Esse negócio de contato físico assim, beijando na cara. E aí, mas com a pessoa que não tem muita intimidade, eu tenho agonia disso aí. Eu também nem sei, beijando. Não, acho que eu sei. Mas eu não gosto não. No máximo, um aperto de mão. E aí, algo assim. Agora, ficar beijando na cara da pessoa é muito estranho. Nem manhã eu beijo uma vez. Vana? E ela foi fazer uns exames agora. E aí? A notícia é boa, mas pela situação... Agora eu vou esperar o médico chamar, né? Você vai ter que se preparar. Você tá grávida. Não, sim. Ele falou comigo. Você tá falando sério, Simone? Não vai atravessar essa maluca! Ivã, para! Pera! Ivã! Não fez isso comigo! Eu sempre quis ter um filho, mas não assim, Simone! Eu sempre quis ser pai! Ivã, a gente tava achando que você tava passando mal por conta dos hormônios. Meu amor, você tá grávida? Agora, só nessa coisa aqui, eu fico pensando na cara de pau de Cláudio. De Cláudio, sim. Simone também, um pouco coisadinha, mas... Principalmente Cláudio, pelo amor de Deus. Era um avexamo, um negócio todo, pra ter uma luz... Meia que lua de mel, um negócio assim, sabe? Uma coisa bem assim. Era um vissa, um fogo, um rabo, né? Pra dizer um outro cláudio, porque, pelo amor de Deus... E aí, agora, a menina tá grávida. Nem pra usar, preservar. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Um avexamo daquele touro, pra mim, engravidar. Engravidar. Que sexo mal feito é esse? E é porque foi um avexamo, viu? Uma programação total. Uma programação total. Ó. Imagina, se fosse espontâneo. Espontâneo. É assim que fala. Chegar. Eu preciso falar uma coisa muito séria com vocês. Eu tô grávida. É isso, meus amores. Eu vou ficar por aqui. Essa história tá quase no fim. Eu acho que a próxima parte é a parte final. Então, já vão logo seguindo eu lá no Instagram. Me mandam casais que vocês querem, tá? Que eu vou avaliar. Vou avaliar. Se prestar. Se prestar, eu também não vou colocar qualquer casalzinho aqui. Um causa... Não, um casalzinho. Ai, meu Deus. Minha edição tá ruim hoje. Tá ruim. Um casalzinho assim, ruim. Pra reagir aqui pra vocês. Só pra eu, a gente tá reagindo aqui. E quase ninguém assistindo, né? Pelo amor de Deus. Não me entonei. Não perdi meu ativo. Igual o casal que eu tava reagindo. Mas foi o casal que... Algumas pessoas falaram. Dessa rebalhação ativa. Pediu. Cassei. Achei aquele casal ali. Mas... Acho que muita gente não gostou não. Mas enfim. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada que assistiram até aqui o vídeo comigo. Um beijo. E até o próximo beijo. E fiquem com Deus. Tchau. Tchau.